Fala pessoal, meu nome é Patrick e no vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas ferramentas que são interessantes para você que está preparando a sua loja para a Black Friday. Bom pessoal, a primeira ferramenta que nós podemos destacar aqui na plataforma Uruk, uma ferramenta que vai te auxiliar muito na sua preparação para a Black Friday, nas suas promoções da Black Friday, é a nossa ferramenta de despalo de mala direta. Aqui ela envia e-mails, você consegue criar e-mails personalizados, listas personalizadas de disparo de e-mail para você poder disparar essas promoções para os seus clientes. Você vai vir aqui no painel de controle, em mala direta, lista de envio, aqui você pode criar as suas listas de envio, você vem em nova lista, você vai colocar o nome da lista, se ela está ativa ou não, e vai adicionar aqui os e-mails. Lembrando que você consegue puxar ali pelo Excel os e-mails de todos os seus clientes que você quiser, já jogar aqui, e colocando nomes diferentes para as listas, e se você quiser também, você pode colocar só um grupo específico de clientes e criar também listas com diversas finalidades. Então a gente vai vir aqui também em mala direta, envio de mala direta. Aqui eu consigo criar a mala direta em si. Então o e-mail eu consigo criar por aqui, diretamente na plataforma, eu venho aqui em nova mala direta, e aqui tem os recursos para eu poder montar esse layout. Eu venho aqui, título da mensagem, que já tem aqui falando que é de 6 a 60 caracteres, eu tenho aqui a cor padrão, produto de destaque, título principal, os telefones se tiverem a televendas, o link da loja para eu conhecer a loja, qual vai ser o e-mail que vai ser disparado. Então tem diversas personalizações que você consegue fazer aqui para gerar esse layout, e também escolher para qual lista vai, qual é a data de envio, e também o horário de envio. Então você consegue configurar tudo isso para poder mandar suas promoções da Black Friday. Então é um recurso muito bom, e é um recurso muito bom, inclusive não só na Black Friday, mas em qualquer promoção que você queira disparar para os seus clientes. Prosseguindo aqui, o próximo recurso que a gente também pode destacar aqui na plataforma Uruk, para a Black Friday, é a criação de pop-up de entrada. Esse recurso permite que a gente crie um pop-up que vai ser mostrado para o cliente quando ele entrar na loja. Eu vou vir aqui em configurações, configurações gerais, configurações da loja, configurações da loja novamente, e aqui tem exibir pop-up. Consegui colocar somente imagem, a imagem mais um cupom de desconto que eu vou configurar, o newsletter, também uma restrição de entrada que você pode colocar ali uma pergunta de sim ou não. Então no nosso caso aqui a gente usaria somente imagem, para informar ali, por exemplo, qual é a data que vai começar as nossas promoções da Black Friday, qual é a data que vai terminar também para criar uma sensação de urgência, e o cliente comprar, criar um gatilho de vendas, e também informando as principais ofertas da sua loja. Então você pode usar esse pop-up para isso, então ele é um recurso muito bacana para a Black Friday também. Nosso próximo recurso é o recurso de gestão de conteúdo. Esse recurso a gente vai vir aqui em configurações, gestão de conteúdo. Ele permite que a gente crie páginas de conteúdo que estão aqui atreladas à nossa loja, que são páginas da nossa loja, e essas páginas de conteúdo a gente pode colocar textos, imagens, vídeos, a gente pode colocar o que a gente quiser, criar também a URL, colocar o título, tudo certinho, e criar conteúdos nessas páginas. É interessante que caso você tenha promoções com regras muito complexas, você pode criar uma página especificamente para as regras das promoções. Então se você crie uma promoção que tem regras, você tem que colocar essas regras em algum lugar na sua loja, o ideal é que você crie uma página de conteúdo com essas regras, para manter a sua loja organizada e bem otimizada. Você não vai colocar um texto gigantesco com diversas regras, um texto denso, um banner inicial da sua loja. Então para ficar bem otimizado, o ideal é que você coloque nessa página de conteúdo e tenha um lugar ali, um banner, que vai poder direcionar o cliente para essa página. Prosseguindo, pessoal, nós temos aqui na Uruk diversas ferramentas de campanhas de desconto. Afinal, a Black Friday atrai muitos clientes, atrai muitos consumidores, justamente pelas ofertas e pelos descontos. Então a gente tem diversas ferramentas aqui para você configurar de formas diferentes os seus descontos. Para iniciar, nós vamos em configurações, gestor de campanhas, e vamos iniciar pela campanha de cupons. Aqui eu posso ir em nova campanha, e essa ferramenta, ela me permite criar campanhas através de cupons. Eu posso gerar esses cupons com os descontos que eu determinar aqui e passar eles para os meus clientes. Então eu posso colocar aqui o nome da campanha, se ela vai estar ativa ou não, se ela vai ser um cupom por validade, se ele vai ter um prazo de validade para poder ser utilizado, ou se vai ser por utilização. Caso ele seja por utilização, eu posso vir aqui embaixo e colocar Única Utilização, seria um cupom que pode ser utilizado uma única vez. Eu posso colocar Única Por Cliente, então cada cliente vai poder utilizar uma única vez, ou para a primeira compra. No meu caso, eu vou colocar aqui Única Por Cliente. Então eu posso colocar aqui também a validade, que esse cupom vai estar valendo ali ainda para os seus clientes. Você pode colocar ali uma data limite, e também o cupom personalizado. Eu posso colocar aqui o termo que eu quiser para poder ser o meu cupom. No meu caso, eu vou colocar do jeito que está aqui no exemplo. Aqui a regra de desconto, se ela vai ser um desconto em reais, ou vai ser um desconto em percentual. No meu caso, eu vou colocar em reais. Vou colocar aqui o desconto. e qual vai ser o valor mínimo que o cliente tem que atingir, caso tenha uma restrição ali de valor mínimo. No meu caso, eu vou colocar aqui, R$100,00. Então o cliente tem que atingir um valor de R$100,00, ou acima de R$100,00, para poder utilizar esse desconto, utilizando esse cupom que eu estou criando aqui. Lembrando também que vai ser por utilização única por cliente. Então cada cliente vai poder utilizar uma única vez. Prosseguindo, pessoal, agora aqui nas nossas campanhas de desconto, nós vamos fazer a configuração da nossa campanha de desconto. A gente vai vir em configurações, gestor de campanhas, campanhas de desconto. Vamos em nova campanha. Aqui ele segue o mesmo padrão da outra campanha, o nome da campanha, se ela vai estar ativa ou não. Tipo de campanha vai ser uma campanha de desconto. Aqui a gente também tem a opção de colocar uma campanha que você vai disponibilizar mais parcelas para um produto ou para um determinado grupo de produtos, para o cliente parcelar mais vezes naquele produto. No nosso caso aqui, como a gente está falando de oferta, de Black Friday, a gente está criando uma oferta especial, a gente vai criar uma campanha do tipo de desconto mesmo. Seguindo aqui embaixo, nós temos qual vai ser o desconto. Lembrando que aqui só tem a opção de fazer pelo percentual mesmo, e seria no caso aqui, se for 10% você vai utilizar, vai ser 0.10, se for 5% vai ser 0.05, então você fica atento a isso aqui também. Eu vou utilizar do jeito que está aqui no exemplo. Vai ser 0.10, que seria 10%. E o tipo de seleção? Se vai ser um desconto e vai abranger um departamento inteiro da minha loja, que eu posso escolher aqui, ou se vai ser só por um grupo, ou um produto, ou um grupo de produtos. Aí você vai selecionar o produto, no meu caso aqui, eu selecionei esse produto, adicionei ele à campanha, posso selecionar mais produtos também, adicionei ele à campanha. Então são produtos diferentes, de departamentos diferentes, e eu adicionei eles aqui, você pode adicionar quantos produtos você quiser, aqui nesse grupo de produtos da campanha, e depois vai vir em salvar. Lembrando também que você pode fazer por departamento. Prosseguindo pessoal, nosso próximo recurso de desconto, aqui da plataforma Uruk, seria os descontos relacionados ao frete dos produtos. Primeiramente nós vamos fazer a configuração da nossa campanha de frete grátis. Nós vamos em configurações, gestor de campanhas, campanha de frete grátis. Vamos em nova campanha. Aqui nós temos o nome da campanha, que a gente pode colocar, se ela vai estar ativa ou não, e qual vai ser a abrangência desse frete grátis. Se ele vai ser para todo o Brasil, ou se vai ser para uma faixa específica de CEP, que aí a gente consegue restringir qual vai ser a abrangência dele. No meu caso, por exemplo, se eu fosse fazer só para o Sudeste, eu ia colocar aqui o menor faixa de CEP do Sudeste, e a maior faixa de CEP do Sudeste, que eu estaria pegando só essa região, só esses quatro estados do Sudeste. Então, estou dando só com um exemplo, mas você pode utilizar aí outras regiões também, você faz da forma que você quiser. Aqui embaixo nós temos uma descrição, que você pode colocar aqui também, para você ter mais controle de qual é a região. E aqui você vai ter também o tipo de seleção, se vai ser por departamento ou por produto. No nosso caso, a gente vai colocar como por produto, e a gente vai vir aqui e vai selecionar os produtos, que nem a gente fez na campanha anterior. E aqui eu colocaria, por exemplo, coloquei só um produto, eu posso colocar um grupo maior de produtos, mas eu posso colocar um produto só também. Coloquei aqui, salvei as configurações, e eu posso também colocar qual vai ser o prazo que vai estar exibido para o cliente, porque é uma campanha de frete grátis, você pode colocar ali qual vai ser o prazo que vai estar exibido para o cliente. Vai ser o prazo padrão do CEDEX, padrão PAC, ou se vai ser um prazo ainda menor, que é de um dia útil. Você pode escolher esses três prazos para informar para o seu cliente quando ele comprar, utilizando aí essa promoção. Prosseguindo, nós temos agora, pessoal, a nossa campanha também de frete, só que é de frete por preço. A gente vai vir em configurações, gestor de campanhas, campanha de frete preço. Vamos em nova campanha. Aqui, pessoal, nessa campanha, você consegue colocar o valor mínimo para o cliente, que ele vai conseguir ter um desconto no frete. Você pode colocar uma faixa específica de frete quando ele atingir um determinado valor na compra dele. Então, eu posso colocar o nome da campanha, se a campanha vai estar ativa ou não, se ela vai abranger todo o Brasil ou se vai ter uma faixa de CEP específica. Você pode colocar aqui diversas faixas de CEP. No meu caso, eu vou deixar aqui todo o Brasil. E o valor mínimo. Então, se ele atingir R$100, o frete dele vai estar em um valor de R$15. Eu coloquei aqui. Então, você pode colocar um valor diferente, só está dando um exemplo. Mas, então, nesse tipo de campanha, eu consigo estipular o valor de frete que o cliente vai pagar a partir do momento que ele chegar no valor mínimo que eu estipulei aqui também. Então, eu posso colocar, da mesma forma que a campanha anterior, qual vai ser o prazo que vai ficar exibido para o cliente, o prazo de envio, se vai ser o padrão do SEDEX, PAC, ou se vai ser um dia útil, que é ainda menor do que esses dois acima. Prosseguindo, o próximo recurso que vai ajudar muito a pessoa que está preparando a loja virtual para a Black Friday é a ferramenta de campanha de atacado. Essa ferramenta, ela permite que você coloque ali promoções, descontos de forma escalonada. O que isso quer dizer? O cliente, ele comprando uma faixa de preço ou quantidade, conforme mais ele vai comprando, mais ele vai comprando, mais desconto ele vai tendo. Então, além das promoções normais que você já vai criar, você também pode incentivar os clientes a levarem mais produtos, a levarem mais itens da sua loja. Então, nós vamos vir aqui em configurações, gestor de campanhas, campanha de atacado. Aqui eu vim em nova campanha. Bom, aqui a gente já tem como colocar o nome da campanha, para a gente poder identificar ela em meio às outras campanhas que a gente vai configurar, se ela vai estar ativa ou não, se vai ser uma campanha de itens variados, lembrando que essa campanha, ela não engloba todos os produtos da loja, a não ser que a gente coloque todos ali, porque no final da campanha a gente escolhe quais os produtos vão estar englobados nessa campanha. Então, eu posso colocar como itens variados. Se for uma campanha de itens variados, a gente pode escolher um surtimento variado de produtos. Se ele alcançar, com esses produtos que estão na campanha, obviamente, se ele alcançar o valor X ou a quantidade X que eu coloquei ali, ele vai ganhar um desconto, independente se ele pegou itens variados. Se não for itens variados, ele tem que alcançar o valor com todos esses produtos de forma individual. Vou dar um exemplo. Imagina que ele coloquei três produtos, o produto A, o produto B e o produto C. E o valor que ele tem que alcançar para ganhar o desconto é R$100. O pedido dele tem que ser R$100 ou maior do que R$100. Então, ele pode pegar alguns produtos do item A, alguns produtos do item C, alguns produtos do item B, e alcançou R$100, ganhou desconto. Se não for itens variados, ele vai ter que alcançar R$100 com o item A, se ele quiser eu ganhar o desconto. E individual, com só o item A, ele vai ter que alcançar R$100 comprando só o item B, individualmente, e também comprar R$100 só do item C de forma individual. Então, se for itens variados, ele pode escolher sortido, alcançou o valor, comprou esses três ali, independente de se for sortido ou não, alcançou o valor, ele já ganhou desconto. Se não for variados, ele tem que alcançar individualmente com cada um deles. Então, aqui a gente já tem que ir por faixa de preço a campanha, que seria pelo valor do pedido, ou pela quantidade, que aí seria a quantidade de itens. Ele tem que ir de 5 itens até 10 itens, ele ganha 5% de desconto. De 11 itens a 20 itens, ele ganha 10% de desconto. E assim, sucessivamente, você pode ir colocando aqui, configurando como você quiser, tanto a faixa por valor, quanto por quantidade, lembrando que você pode ativar as duas juntas, ou manter só uma das duas, você que escolhe. E você também tem aqui embaixo o modo de exibição desses preços. Se for uma exibição não exibir, o preço de campanha, se vai exibir pela melhor condição de preço, porque caso você tenha várias condições, você pode configurar várias condições, no caso ali seria o maior desconto, e você pode ativar a exibição de preço, você tem diversas formas aqui de exibição desses preços, você pode colocar da forma que você quiser, e no final da página você escolhe ali os produtos que vão entrar nessa campanha. Então é um recurso muito, muito bom para você incentivar não só dar o desconto para os seus clientes, mas incentivar os clientes a comprarem quantidades maiores na sua loja. Não só na Black Friday, mas esse é um recurso que pode ser utilizado tranquilamente na Black Friday para você vender muito. Prosseguindo aqui, pessoal, o próximo recurso que a gente pode utilizar na nossa Black Friday, aqui na nossa loja virtual para preparação para a Black Friday, é o recurso de carrinho compartilhado. Esse recurso permite que o cliente adicione produtos no carrinho, as quantidades que ele quiser, os produtos que ele quiser, as variações do produto que ele quiser, e compartilhe esse carrinho através de link, WhatsApp, Facebook e Twitter. O bacana dessa ferramenta é que você também consegue salvar esse link, salvar um carrinho personalizado com diversos itens, pode ser itens complementares, por exemplo, itens que as pessoas compram, geralmente compram junta, você consegue salvar esse link e fazer um anúncio dentro da sua loja através de banners ou do carrossel. Então você pode criar ali um banner como se fosse um kit, com esses produtos juntos, lembrando que depois o cliente, se ele quiser, ele pode comprar o item separado, mas você está incentivando ali, já está dando um direcionamento para ele poder comprar os itens juntos. Então você pode adicionar os produtos no carrinho, esses itens complementares, salvar o link do carrinho compartilhado, e criar um banner que vai direcionar o cliente para esse carrinho. Então você já está incentivando ele a comprar todos os itens e levar eles todos de uma vez. Então seria uma excelente forma de aumentar o ticket médio da sua loja nessa Black Friday. Eu vou vir aqui ver loja para a gente mostrar como é na loja. Eu já estava com ela aberta, então já tem coisa salva aqui no carrinho, até melhor que eu já venho aqui e clico. E aqui tem três itens salvos nesse carrinho. Como eu falei, eu estava aqui na loja agora, então eu já tinha salvado no carrinho, por isso está aqui. e eu posso vir aqui nesse botãozinho de compartilhar, que eu tenho a opção de mandar para o WhatsApp, Twitter, Facebook e salvar o link. Se eu salvar esse link aqui, eu posso muito bem criar um banner na minha loja, um carrossel, e colocar para o cliente ser direcionado para esse link que eu acabei de salvar. Porque olha só, se a pessoa entra nesse link, ela vai ser enviada para um carrinho que já tem esses itens adicionados. Então eu poderia muito bem colocar ali itens complementares que a pessoa vai ficar interessada em comprar eles todos de uma vez, que eu vou conseguir incentivar ela a levar tudo de uma vez também. Então é um recurso muito bacana, muito bom para você tentar aumentar o seu ticket médio nessa Black Friday. Se você já começou a personalização da sua loja para a Black Friday, a Uruk tem uma página com vários banners com a temática da Black Friday para você baixar totalmente gratuito. Eu vou deixar o link para essa página aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você acessar, baixar e utilizar na sua loja. Se você está buscando uma plataforma para poder montar a sua loja virtual, não deixe de fazer um teste grátis aqui na Uruk. Nós temos tudo o que você precisa para poder montar uma loja virtual de sucesso. Temas profissionais e personalizáveis, loja rápida e responsiva, diversas formas de pagamento e envio em integração com alguns dos maiores marketplaces do Brasil, além de mais de 100 recursos para você poder vender muito. Faça um teste grátis e confira todos os recursos da plataforma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima! e até a próxima!